Tudo posto de volta, hora de artesanato no nosso programa, que é sempre uma alternativa para praticar a criatividade e ficar melhor ainda se você conseguir ganhar um dinheiro extra. Que tal aprender uma técnica com rosa artificial? Hoje, a artesã Dolores Macanhani está com a gente, vai ensinar você então, vai ensinar o passo a passo. Dolores, bom dia, mais uma vez bem-vinda. Nós combinamos o cor hoje? Combinamos. É isso? Então tá bom. Só que cor que vai ser a caixa? A caixa. Tem uma vermelha aqui já pronta? Tem uma vermelha e uma... Pronto, né? Tá tudo, é tom sobre tom aqui hoje. Tom sobre tom hoje. O que a gente precisa para fazer? Olha, é um material bem simples. Essa técnica, eu utilizo as rosas de plástico. Aquelas bem populares que a gente compra em roja baratinha, né? Aí você, na verdade a ideia surgiu para eternizar alguma coisa que você tem. Geralmente as avós, as mães elas têm na casa. Tem, tem mesmo. Tá, então a gente consegue... Flor de prástico da avó. Flor de prástico, é exatamente essa. Então eu procurei uma técnica simples, fácil de fazer e... Ela fica firminha aqui? Fica, você pode bater aqui e a gente vai endurecer. Ah, verdade. Fácil para limpar de pôr. O que que dá esse endurecimento nela? É tinta? É, não, é a cola. A cola? Interessante. A gente vai endurecer com a cola. Ela é totalmente maleável até que está ali, né? E aqui já não, ó. Ó, perfeito. Legal. Né, ela... A ideia de eternizar eu achei legal, porque aí teve uma aluna que tem da avó e eu achei... A hora que ela falou isso, eu falei, eu vou usar isso. Tá. É uma fita de... Uma fita de cetim. Olha, a gente utiliza a renda, que no caso... Essa aqui, ó, eu tinha colorida, eu não tinha numa cor clara. Como eu vou pintar, ela some, né? Sumiu. Sumiu, achei legal. Tenho essa que é mais larga, que é a que eu trouxe passo a passo. Ok. Que você pode diminuir, cortar, fazer o seu desenho na caixa também. Também vai endurecer. A grande técnica, na verdade, é o eternizar justamente a rosa, né? A rosa. Justamente isso, né? E usamos fita de cetim. É trazer para a atualidade, né? Algo que talvez tenha feito parte lá na sua infância. Quando você visitava a casa da vovó, né? Vinha aqueles vasos, aquelas peças, né? Fala assim, ah, de repente isso aqui não cabe na minha decoração. Mas uma caixa é desse jeito que cabe. Não cabe. Não é isso? Fica legal. Bem legal. E você pode fazer num quadro também, né? Fica legal. Eu utilizei o MDF, mas aí você pode também fazer num quadrinho. Boa ideia. Na parede. Boa ideia. Fica bem legal. Dolores, é contigo. Vamos lá. Vamos lá. Bom, então a gente vai utilizar a peça em MDF. Onde a gente compra a peça para artesanato? Olha, lojas, né? Lojas de artesanato você encontra com facilidade, né? A loja, a caixa, assim como quadrinhos também em MDF. Quanto custa uma caixa hoje? Essa caixa sai por volta de R$8,00, R$7,00. E ela crua. Perfeito. E a gente consegue, com o trabalho, vender ela a R$45,00, R$50,00. Porta-treca é uma beleza, né? Não é? Quem nunca? Quem não tem nada para guardar aqui? Olha, a gente faz assim. No primeiro passo, você pega o MDF. Vamos pintar de branco, que é a pasta para artesanato. E lixar. Então, toda a peça, a gente prepara o MDF. Tá, você preparou com o que, então? Então, com a base para artesanato. Base para artesanato, perfeito. Ela é sempre branca? A base é. Tá, ok. Tá, a base é sempre branca. Às vezes, se você utilizar uma tinta PVA na cor do trabalho, também pode. Tá? Que nem aqui vermelho. E se eu quiser já direto usar a tinta vermelha PVA, também pode. Só tem que lixar, mesmo assim? Tem que lixar. Que é para depois, assim, é o que eu costumo dizer. Você começa a peça direitinho, com acabamento bom, lixando, você vai terminar uma peça bonita. Então, é lá no comecinho que a gente já faz isso. É um começo bem feito que vai dar um acabamento bonito. Isso. Perfeito. Tá bom? Olha, a gente vai utilizar a fita, né? Tá, certo. Essa fita, ela é uma renda. Ela é uma renda acrílica, mas você pode utilizar de algodão também. Por que renda acrílica? Ela é mais barato. Mais barato? Mais barato. Que nem essa aqui é algodão. Tá. Tem dela maior também. O preço, ela é o triplo, às vezes. Essa de algodão? Essa de algodão. Então, essa aqui, ela é bem mais baratinha. Então, o que eu fiz? Eu aprendi nessa, passei para essa, para baratear. Tá certo. Ok? Ó, você pode, inclusive, até reaproveitar, né? De peças de roupa, não pode? Pode. É possível isso, sem dúvida. Pode e deve. É que nem as florzinhas, né? Às vezes você, é tudo com um retalhinho que a gente faz. Sim, verdade. Ok? Vai lá. Pegamos a caixinha, né? Ok. Você faz a medição do pedaço que você precisa. Ok, corta um pouquinho a mais. Sempre a mais. Sempre a mais. Para você depois fazer o acabamento, retirando o excesso. A gente vai utilizar uma cola branca. Cola branca. Isso. Não é aquela cola descola. Então, uma cola branca, vamos falar assim. Deixa eu tirar. Para artesanato, uma cola de qualidade. Tá? Certo. Olha, com o pincel de cabo amarelo, para cerdas duras, não precisa usar um pincel macio. Pincel de cerdas duras. Isso. Aqui, ó. Você pode colocar em duas. Eu vou fazer uma para mostrar, né? Uhum. Depois, o que a gente vai fazer aqui? Nós vamos passar a cola embaixo. Embaixo. Ó. Ok. Todinha embaixo. Ela levantou lá a renda, isso. Isso. Já medi, calculei o lugar que eu quero colocar, né? Aí a gente vai e passa a cola. Agora, lembrando que a cola branca não é a cola escolar, gente. Cola para artesanato. Perfeito. Ok? Ó, colocamos a renda. Ok, perfeito. Ajeitamos. Para ela ficar durinha, você vem e por cima você vai de novo passar a cola. Ah, tá aí o segredo. Aqui o segredo. Então, é assim, é uma quantidade de cola boa, né? Na verdade. Generosa, tá, gente? Generosa. Essa palavra, generosa. Tá? Se você quiser acelerar o processo de secagem, né? Às vezes você quer fazer mais rápido. Aqui a gente só pode usar o secador de cabelo, tá? Ah, não vamos usar o soprador aqui porque vai queimar a renda. Tá, secador de cabelo. Secador de cabelo. Ó, agora com esse calor também, tá secando rapidinho. Ah, isso vai secar rapidinho. Rapidinho. E outra, né? Faz a tampa, depois vai fazer a base. Isso. Possível isso? Perfeito, né? Enquanto depois você faz a base, a tampa vai secando e depois você volta para a tampa. Isso mesmo, e vai secando rapidinho. Ó, então a gente colocou por baixo e colocou a cola por cima. A gente vai deixar secando. Depois desse processo de secagem, que ela está seca, que ficaria isso aqui, ó. Tá, olha aqui, ó. Essa já tá seca então. Seguinha. Vou mostrar aqui, ó. Perfeito? Essa já tá seca. Joia. Aqui você colocou dois pedaços, né? Coloquei dois pra dar o tamanho da rosa. Ah, da rosa. Aqui eu coloquei menor. Aqui, ó, ela já ficou fora. Ah, porque aqui você fez com uma rosa. Aqui você vai fazer com mais? Não, com uma também. Uma também, tá, mas você quer justamente que a rosa pegue inteira. Perfeito. Na verdade eu testei também a renda acrílica, pra não usar de algodão. Gente, a gente sempre vai fazer um espaço maior, vem com a tesoura, mesmo ali na caixinha, o que precisar e corta, tá? Corta o excesso. Corta o excesso, já começa dando o acabamento na tua peça. Na tampa, na lateral. Ó, essa tampa aqui, ó, é diferente dessa, perfeito, gente? Ó, dá uma olhada aqui, ó. Até então, eu não tinha visto, eu tinha a impressão que ela tinha virado aqui pra dentro a renda. Ela não fez isso, ela justamente cortou rente aqui também. Isso. Perfeito, ó, tá certo? Ó, não tá indo pra dentro a renda. Ok. Ok. As pessoas, a tendência parece que é esconder, né? É, pode esconder. A tendência é esconder. Como a renda é grossinha, eu achei melhor cortar. Perfeito. E aqui, como você vai pintar de dourado, também a opção foi cortar, tá? Mas aí você pode usar da maneira que você quiser. Essas flores, geralmente a gente compra assim bastante, né? Mas eu acho que assim o acabamento fica mais bonito. Gostou? É, fica legal você cortar assim. Ó, aqui a gente vai utilizar a flor, né, que é a rosa. Chega na casa da sua avó agora e fala assim, vó, dá aquela flor de plástico pra mim? Dá pra você? A avó não vai entender absolutamente nada. Olha. Tá? Tirei a folhinha, é essa rosa aqui. Eu tô com um pedacinho de papel alumínio. Papel alumínio? É, pra não passar a cola aqui direto e não sujar. Ah, tá. Tá? Ah, tá bom, perfeito. Pra você poder passar a cola na flor. É isso? Isso, pra facilitar não passar aqui direto. Agora que vem o segredinho dela ficar durinha, né? A gente vai passar nela toda. Todinha. Todinha. Pétala por pétala. Pétala por pétala. Tá certo. Vem devagarzinho. Você já fez essa técnica com outro tipo de flor também? Aqui é uma rosa, né? É uma rosa. Então, eu ganhei uma outra flor, mas ainda não deu o tempo. Não, não deu. Tá. Mas eu acho que fica legal. Eu acho que sem desse material você conseguindo deixar ela durinha, né, no caso, aí dá. Ó, a gente vem, vai passando, abre a pétala, passou dentro, passa fora. Ó, aqui ó, né? Uhum. Você passou aqui dentro. Tá, perfeito. A gente vem e... Depois o outro lado também. Passa o outro lado também. Tá bom. Perfeito. Ok? Aham. Aí você passou nela todinha, você coloca um tanto de cola aqui. Uhum. Diria também bastante, generoso, né? Vem com ela e nessa fase que você acabou de passar cola, que você aproveita pra colar ela aqui. Tá. Então, mais cola ainda. Mais cola ainda. É onde você vai passando a cola. Uhum. E aproveita e cola. Então, assim, ah, eu quero ela desse jeito. Tá certo. Você vai estudar a posição da sua flor, é isso? Isso. Você pode apertar mais um pouquinho aqui? Pode fazer isso? Pode. Existe as facilidades? Existe. Ela estando com a cola, você consegue modelar. Ela é completamente maleável, né? Você vai modelando, é isso? Modelando, abrindo e tal. Aí, o que a gente vai fazer? A fita é a mesma hora de você colocar a fita. A fita, gente, fixa aqui, é incrível. Muito legal isso. Ficou bem legal, né? Ficou bem legal. Então, a fita, a gente vai passar cola também nela dos dois lados, tá? Dos dois lados, já agora? Dos dois lados. Aproveita, porque aí já, ao mesmo tempo, vai secar ali, já seca a fita também. E isso aqui já estava seco, lembrando que a fita de baixo já estava. Passamos nela dos dois lados. Bastante cola. Não tenha preguiça da cola, povo. Não tem a dó da cola. E nem se preocupar muito com a cor da fita. Com a cor... Vai pintar, né? Porque você vai pintar. Vai pintar, tá certo. E às vezes a gente não acha, né, na cor. Não, e outra fita? Quem nunca ganhou um presente que vem com um laço e vem com uma fita? Eu falo, não joga fora, a gente guarda. Uma hora ou outra você vai precisar. Vai precisar. Ou para fazer o novo embrulho ou para colocar uma peça como essa, né, para fazer artesanato. Não é, é só aproveitar. Passamos a cola também. Economia. Aqui, por exemplo, hoje, tem gente que em casa só vai comprar, claro, o material para fazer a cola, as tintas e tudo mais. Mas a fita, a flor, a renda, vai ter em casa lá. Vai ter. Vai reaproveitar. E quem faz artesanato? E a caixinha, né, gente? Geralmente tem, né? Você pode utilizar também telinha para pintura, né? Aquelas que não é de MDF, que é tecido. Dá também para fazer. O que a gente faz? Nessa hora você modela toda a sua peça, né? A maneira que você quer pôr a fita. Coloca direitinho. Ela já deu o desenho aqui de como ficaria a fita. É isso? Isso. Mais cola. Já prendeu ali. Já prendi. Ela vai secar e vai ficar firminha? A tendência é essa agora, Dolores? Aí vai ficar como essa aqui, ó. Que eu já sequei. Olha aqui, ó. Dá uma olhada. Já trouxe para você sequer. Está fazendo até barulho aí. Estão ouvindo, gente? Fica legal. Até barulho está fazendo. Que coisa. Certo? Secou mesmo. Secou mesmo. O que a gente faz agora? Entra com a coloração da peça. Tá. Tá? Aí a cor, você... O preto fica bonito. Eu fiz uma peça em preto. Tem uma peça preta aqui, ó. Uma caixa preta. Isso. Você pode usar a cor que você... Olha que legal aqui. Que você quer usar. Aqui eu usei com a pasta prata. Uhum. Né? Com o preto. Aí aqui foi com a pasta dourada. Você vai explicar como você coloca essa pasta depois? Já, já, já. Então tá bom. Perfeito. Olha que legal. Para a gente colorir agora o trabalho, o mesmo jeitinho. Tudo. Tudo. Você vem pintando. Quanto tempo leva para fazer uma peça dessa? Dois? Olha, por causa da secagem que demora um pouquinho. Eu deixei secando naturalmente. Eu não usei o secador, nada. Então, assim, você faz um dia para o outro. Tá certo. Porque aqui demora um pouquinho. Uhum. Vai ficar duro. Então eu faço o final de tarde, deixo no outro dia de manhã e eu venho e termino. Tá certo. Tá? Então a gente tem que pintar ela todinha, gente. Desde lá de dentro. É, artesanato, gente, é paciência. É paciência. É paciência. Não adianta querer fazer compresta. Não vai ficar legal, né? Não. Vai colorindo. Ver uma de mão não ficou legal. Tá duas isso aí. Vamos fazer a segunda. Também depende da cor da fita que você está usando ou da cor da flor que você está usando, né? Sim. Olha, aqui na verdade você vê a fita. É uma cor clara. Ficou fácil de esconder. Mas eu usei com o preto também, escondeu. Aproveita o que tem em casa. Já que a gente está reciclando e aproveitando o material que tem, não se prenda com as cores, né? Você tem uma ideia de gasto para fazer uma peça como essa? Uma caixinha igual essa aqui, a vermelha? Então, foi assim. Ah, essa fita, ela sai numa média de 1,80 a 1 metro. 1 metro. Tá? Você vai utilizar uns 2 metros. Essas flores, nas lojas de conveniência, a gente compra baratinho. O buquê custa 1 real, 1,30. Sim. A fita, se você pegar o restinho que sobrou, você não precisa nem comprar, né? Não precisa comprar, não precisa comprar. Mas a fita sai, eu não sei o preço agora, mas é barato. O MDF de 7 a 8 reais. 8 reais. Então, você gasta 10 reais e faz a caixinha. As tintas, reaproveita o que tem. É, gente, tinta é uma coisa assim, quem faz artesanato já compra isso e vai usar, vai usando, né? A cola, o tubão de cola que a Dolores trouxe para a gente aqui, gente. Que daí compensa você ter. E pés também, né? É um material que você vai ter para utilizar para várias outras peças, né? Olha, eu comecei a pintar, né? Tá certo. Parei. Posso pegar aqui atrás? Pode. Vamos lá, então, que agora a gente vai pular uma etapa, né? Na verdade, que não dá para esperar secar, né? Isso, né, Dolores? Eu trouxe ela adiantada, que seria isso aqui, ó, que eu pintei, né? Então, assim, ó, trouxe ela já pintadinha, tá? Tá, perfeito. O que a gente vai fazer aqui? Vai passar uma demão de tinta de verniz acrílico. Verniz acrílico. Verniz acrílico. Agora você está usando o rolinho, não é mais o pincel? Então, agora eu vou com o rolinho, porque, ó, se você apertar, ele vai entrando na... Ah, tá bom. Na redinha. E ela está dura, né? Tá, tá. Então, também não tem... E vai na caixa inteira? Vai na caixa toda. Você passa... Tá. E como que eu faço? E aqui, você também passou o verniz acrílico? Aí também. Tá, mas em cima da flor e da fita? Também. Mas aí você fez com o quê? O pincel. Com o pincel. Aqui eu utilizei rolinho. Tá, perfeito. Dá pra você vir e utilizar. Tá, jóia. Aqui, com o pincel, você vai passando. Onde dá pra pôr o rolinho, quem faz um pouco de artesanato, acaba... Então, o processo de pintura. Primeiro, a cor que você escolheu. A cor de fundo, a cor base. É isso. Isso. Perfeito. Perfeito. Aí depois você vem com a tinta acrílica. Isso. Onde dá pra passar o rolinho, vai com o rolinho. Com o rolinho. Na fita, né? E na própria flor, aí é pincel. Pincel. Perfeito. Aqui no meinho. Uma de mão apenas? Duas de mão. Duas. Tá bom. Perfeito. Não deu pra cobrir na primeira, aí eu fiz a segunda. Tá bom. Olha, isso aqui é que a gente já passou o verniz. Eu já trouxe cedo. Vai dar um brilho. É isso? Vai dar um brilho. Por que que a gente passa a pasta só depois do verniz? O que que é a pasta? A pasta é a que vai dar o efeito dourado. Dourado. O dourado ou prateado lá da caixa preta que nós já mostramos. Isso. A gente passa depois, porque ela não precisa de verniz. Ela é uma pasta mesmo, gente. Olha a textura dela. Olha aqui, ó. A gente coloca no isopor, né? Olha aqui, ó. Pronto. Utilizamos um pincel de cerdas duras. Você pega. Aqui, ó. O verniz está seco. Tem que esperar secar. Esperar secar. Pronto. Prontinho. Bem explicado isso. Ó, e vem passando. Você vai tingir mesmo. Todinha no dourado. Carrega, né? Se necessário. Aí parece que tá... Aí agora que aparece bem o desenho da renda, né? Porque... Tá realçando, né? Vai realçando. Porque a gente vai pintando... E a cor de fundo vai ficando no fundo mesmo, né? É isso, né? Isso. Porque ela vai pintando... Parece que só a parte superior aí. Duas da mão ou não precisa aí? Não, se você passar, ó. Sem medo, tá? A pasta é pra pintar mesmo agora. Porque às vezes a gente usa essa pasta pra fazer só um envelhecimento. Não, não. Aqui eu estou pintando mesmo no dourado. E com a pasta. De repente, se você tiver uma tinta acrílica ou PVA dourada, pode ser também uma alternativa, tá? Olha. Passo ela todinha. Tá. Ok? Ok. E vai fazer isso na volta da caixa inteira, na peça inteira. Inteira. Aí o que que eu fiz aqui? Vamos lá. Pra dar esse brilho... É. Você pode ver que é diferente. Eu uso a hidrolaca brilhante. Não, mas peraí, é só parar. Antes do brilho. Eu quero saber como que você deu esse efeito na fita e na própria flor aqui. É. Esqueci. É, eu preciso disso. Aqui eu pergunto tudo. Eu e... Fez bem. Depois o pessoal de casa briga comigo, mas nem... Não. Ó, fez isso. Ah. Mesmo jeitinho, passamos aqui. Tá. Tá? Aqui eu venho com o pincel e dou umas... Ah, perfeito. Batidinhas, tá? Aqui na... Não tem nenhuma técnica especial. Não. É só vir batendo com o pincel. Só vir. Tá bom. Pintamos e... Colocamos aqui também. Tá certo, tá certo. E aí sim, agora eu deixo você falar no brilho. Agora eu deixo. Pra gente... Pra dar esse brilho. Dolores, eu vi mais um aqui. Eu achei muito legal. Não, venha só. Eu utilizo a hidrolaca brilhante. Hidrolaca. Gente, todos esses nomes estranhos aqui estão lá na nossa página no Facebook, tá? Facebook.com.br programatudoposto. Tá lá todos os materiais que a Dolores utilizou pra fazer essa caixa. Esse produto a gente usa só em superfície. Então eu não passei nas laterais. Como assim nas laterais? Aqui na lateral da caixa eu não passei. Ah, tá. Na caixa eu não precisei. Só vai na tampa. Só na tampa. Porque ele não pode utilizar rolinho. Ele é só manual mesmo. Ele é bem líquido. Bem líquido. Mas ele dá um brilho. Às vezes aparente com um vidro líquido. Tá certo. Então olha, do mesmo jeitinho a gente pintou. Vem aqui, ó. Vai passando todinha na peça. Tá? Pega em quantidade, ó. E vai depositando mesmo. Que é pra gente conseguir o brilho. Como é só pra superfície, eu fiz só na tampa, olha. É alto nivelante. Uma única demão também? Uma única demão. Parece que fica encharcado quando a gente passa. Então parece. É normal isso? Seca, fica bem legal. É normal. Porque você não estica, você deposita. Então assim, ó. Você vai depositando o produto. Então é generosidade mesmo, né? É pra ficar encharcado mesmo. É isso? É pra ficar. Tá certo. Tá? Um pouquinho de cuidado aqui na flor. Mas pra ela dar o mesmo brilho, a gente tem que ir passando. Secou, acabou? Secou, acabou. Aí começa uma outra fase. Vender. Vender. Por quanto que eu posso vender uma caixa como essa, Dolores? Eu vende a 55. Ó, gastou 10. Gastou 12, aproximadamente, né? Isso. Corta a flor lá da vó, né? Sem a vó ver. Senão vai dar briga. Já economiza na flor. Pega uma fita, é isso. Pega uma renda lá de uma peça de roupa, é isso, né? Isso. E monta. E pra vender, 50, 55 reais. Isso. Vamos cobrar o tempo. Ó, aqui atrás, rapidão. Deixa eu só mostrar as outras peças que a Dolores trouxe pra gente aqui. Vamos ver aqui, ó. Ah, tem esse baú aqui que eu achei fantástico. Ele tá escondidinho aqui embaixo, ó. Perfeito, ó. Então, na verdade, dá pra fazer, inclusive, aplicar essa mesma técnica em peças como essa. Dá. É isso, né? Fica bem legal. Você vai dar uma nova cor, uma nova vida, uma nova utilidade pra peças que você tem aí na sua casa. Esse aqui é um porta-tracão, né? Esse é. Cabe bastante. A ideia aqui, aliás, né? Um porta-joia, pra guardar joias. Isso. Pra guardar joias. Essa mulherada que adora uma joia, sem dúvida alguma, né? Ó, aqui tem várias outras peças. Isso aqui é muito legal, ó. Ela colocou a renda aqui também. Aqui ela não deu essa técnica da flor, né? É isso, né? Você não utilizou... Não. Essa mesma técnica, né? Não, essas já são prontas e de papel. Ó, essa peça aqui, eu tenho uma semelhante a essa na minha sala e aqui eu guardo o controle remoto. Isso mesmo. Né? A dica, acho que é ótima. Agora, gente, duas peças que me deram medo e mostraram que o tempo tá passando rapidinho assim. Olha aqui em cima, gente. Natal. Natal. Meu Deus do céu, né? A gente já tá caminhando pros três meses finais do ano, ó. Tá aqui, ó. As garrafinhas já com o velho Noel aqui, né? Você vai voltar pra fazer isso pra gente, tá bom? Mais pro final do ano. Pode voltar antes também, viu? Mas lá no final do ano eu quero isso aqui. Combinado? Perfeito? Combinado. Volto sempre. Dolores, obrigado mais uma vez. Espero que vocês tenham gostado. Se alguma dúvida ficou, 0-11-944-945023. Ó, intervalo agora. Já sabe o que vai preparar pro seu lanche da tarde? Que tal um bolo salgado de legumes e bacon? Eu adoro bacon. Aliás, tem vários culinaristas que dizem assim, bacon é vida. Eu concordo. Eu assino embaixo. E aí, oiô vai tá com a gente daqui a pouquinho pra ensinar essa maravilha. A gente já volta. E aí, oiô vai tá com a gente daqui a pouco pra ensinar essa maravilha. E aí, oiô vai tá com a gente daqui a pouco pra ensinar essa maravilha.